Bom galera, agora vamos começar então a falar sobre adicionar páginas, marcadores, seguidores, parceiros, tá? Então vamos pegar de exemplo aqui o meu canal, meu blog aliás. Então a primeira coisa que tem é as categorias, categorias que no caso são os marcadores. Eu vou editar aqui os marcadores, então eu vou vir aqui em layout, o blog já tá meio embaixo, tá escrito aqui marcadores, eu vou editar e vou escrever aqui categoria. Categoria, vou salvar, vamos salvar aqui a organização e vir aqui, deixa eu abrir aqui na outra janela, visualizar. Muito bem, tá aqui ó, categoria e aqui tá escrito marcador, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse marcador daqui porque a gente precisa só de um. Aí não importa a ordem, talvez quem gostar de deixar de um lado, quem gostar de deixar do outro, aí tanto faz, tá? Então eu vou editar esse aqui e vou excluir ele, ok. Agora pra gente saber o que que são esses marcadores, olha só, aqui tá marcador 1. Pra gente saber o que que seria esses marcadores, eu vou vir aqui em postagem, é... Eu vou inserir uma nova postagem, aqui ó, é o nome da postagem, vou colocar postagem 2. E vou adicionar um novo marcador, que é o marcador 2. Esse aqui é aquele cara que vai ficar, que vai ficar aqui ó, vai ficar aqui no caso. Aqui é o tanto de postagem, o tanto de postagem que tem dentro deste marcador, certo? Só vou explicar aqui então, só pra entender, tá postagem 1, mensagem 1, certo? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, mensagem 2. Vou publicar. Agora, se eu vier aqui, ó, atualizar, vai ter marcador 1 e marcador 2, certo? Se vocês verem aqui, ó, tá aqui com duas postagens. Elas estão juntas aqui na página inicial. Se eu clicar aqui em marcador 1, vai exibir apenas as postagens que tiver no marcador 1. Se eu colocar aqui, vão adicionar outra postagem, é, postagem 3. Vou colocar uma postagem 3, mensagem 3. Porém, eu já vou escolher um marcador que já exista. Eu vou colocar no 1. Concluído. Publicar. Agora, se eu vier aqui, ó, eu vou ter duas postagens. Aqui eu vou ter três postagens. Página inicial. Eu vou ter três postagens, certo? Só que se eu vier aqui, ó, no marcador 1, ele tem duas postagens. Olha só. A mensagem 1 e a mensagem 3. E se eu vier no marcador 2, ele tem apenas uma postagem. E eu posso também entrar aqui na postagem pra fazer comentários, tá? Tá meio errado aqui, ó. Mas tudo bem. E... E esse marcador... Deixa eu vir aqui em layout novamente. Olha só. Se você vier aqui e editar, tem como você fazer algumas alterações aqui, ó. Por exemplo, exibir lista, cloud, é... Classificar por ordem alfabética, por frequência, os mais entrados. É... Aparecer todos os marcadores selecionados, ou então marcador... Ó, todos os marcadores, ou então apenas os selecionados. Eu deixo em lista... Ah, e mostrar o número, que é a quantidade de marcador. Eu sempre deixo dessa forma que tá. É... Deixa eu cancelar e... E mostrar aqui, ó. Pra você achar esses marcadores... Que no caso, eu nomeei como categoria. Você vem em adicionar, guide ads. E ele vai tá com o nome de marcador mesmo. Vou descer aqui, ó. Marcadores. Tá vendo? É esse aqui, tá? Beleza? Então galera, essa aula de hoje, desse momento, é pra falar sobre os marcadores. Então, ela termina por aqui. Eu volto na próxima aula falando sobre outro item aqui do MX Tu. Vou falar sobre... Sobre os seguidores na próxima. Valeu galera, é isso aí então. Até a próxima. Se vocês estiverem gostando, clique em gostei. Se cadastro no meu canal. Que eu sempre terei novas aulas aí, passando. E também respondendo perguntas. E fazendo aulas também de sugestões aí da galera. É isso aí, então. Valeu. Tchau. 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 Tchau.